Alguém aí tem pretensão Em ser um resto mortal Ambulante Dietas da moda Sempre vêm e vão Fazer a vida negra O apetite Low carb, low fat Low food, gluten free Um bunzumzum de tóxicos Bombardeio a mente Sem cessar Um detox pra consciência Caia tão bem Preciso me alimentar Sem me culpar Quero é ser feliz Tentei de tudo Mas mesmo assim Não me sinto nada bem Em certas ondas Já vivi refém Dos padrões convencionais Preciso me alimentar Sem me culpar Eu quero é ser feliz Tentei de tudo Tentei de tudo Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.